Esse é o Calango, o robô desenvolvido no laboratório de robótica da escola do SESI Jundiaí. Vendo ele assim, movimentando e cumprindo as etapas programadas, ninguém imagina que a equipe começou a planejar o robô em fevereiro deste ano. E por isso, correram contra o tempo para chegar à competição nacional de robótica do SESI. O maior problema, na verdade, foi a chegada das peças, porque são peças que vêm de fora. E como isso demorou, a gente correu com a parte do Outreach, que é levar a robótica para outras pessoas. A gente correu com isso, para que quando as peças chegassem, a gente focasse no robô. A equipe tem dez integrantes, alunos de todas as séries do ensino médio da escola. E cada um tem uma função. A Maria Rita foi quem fez a parte de desenvolvimento em 3D. A gente conseguiu ver que caberiam os quatro motores a 90 graus, de uma forma muito eficiente, onde a gente conseguiria otimizar muito espaço, já que o nosso robô é pequeno. Se os quatro motores fossem deitados, isso daria problemas para a gente. Teríamos que alterar até o chassi e não tínhamos mais tempo. E também é muito trabalhoso fazer isso. A garotada é desafiada a projetar, construir, programar e pilotar um robô de até 19 quilos. Além disso, cada equipe precisa executar atividades comuns para empresas reais. Quando a gente viu que nós tínhamos capacidade de que todos aqueles meses que nós passamos estudando foi recompensado através do nosso robô, a gente chegou às semifinais, fizemos a maior pontuação do Brasil, sendo uma equipe iniciante que a gente não tinha contato com essa categoria antes, foi muito emocionante. A Isadora já tinha um conhecimento sobre robótica e foi uma das primeiras integrantes dessa equipe. A gente precisa fazer essas ações de levar a robótica para a comunidade, de levar para as outras pessoas e não só deixar ela aqui conosco, de fazer com que outras pessoas aprendam junto. Então foi uma mudança, mas também foi uma mudança muito especial, né? A gente ficou muito feliz de poder participar de todas essas ações e de ver que estava crescendo, não só aqui dentro do laboratório, mas para fora. O Festival Nacional de Robótica aconteceu de 27 a 29 de maio, no pavilhão da Bienal de São Paulo e reuniu 44 equipes de robótica de todo o país. E para a equipe Output do SESI Jundiaí Anápolis, ficar entre os três melhores do país foi uma surpresa. A construção do robô pode ser feita com o uso de kits já prontos, com peças pré-montadas ou através de transformação de sucata e materiais recicláveis. O robô dessa equipe pesa 9 quilos e custou 25 mil reais. Foi preciso detalhar na programação esse movimento do motor e através do valor enviado do controle para a programação a gente consegue definir a potência do motor. Então, cada movimento dele a gente tem que detalhar totalmente na programação. Também trabalhei um pouco na garra, que tanto no movimento na parte da engenharia dela em si, de toda essa parte, tanto superior e inferior, tanto no chassi também, que é na parte toda interna. E nem precisa falar da felicidade que essa garotada está sentindo. O sorriso no rosto diz tudo e que venham mais projetos e desafios para essa turma.